Refrigerante zero, você consome? Será que refrigerante zero é a melhor opção para o emagrecimento? A resposta é, refrigerante com açúcar e sem açúcar são uma péssima opção para quem quer ter saúde. Eu costumo dizer que é a pior invenção da indústria, para deixar todo mundo doente e inflamado. O refrigerante zero tira-se o açúcar e tem aquele nome que então pode nutre. A questão é, calorias é o menos importante. Você está enchendo o seu organismo e o seu fígado de adoçantes, corantes e também aditivos alimentares. O que deixa o seu fígado lento e todo o seu metabolismo muito lento. Além disso, existem alguns refrigerantes que são capazes de eliminar minerais do seu corpo e acabar com a sua saúde. Então a resposta é, refrigerante é péssimo para a saúde. E o refrigerante zero ou diet, pior ainda para quem quer emagrecer. Você retira calorias, mas deixa todos os outros componentes, corantes, conservantes e adoçantes artificiais. Vários estudos já mostram que adoçantes artificiais prejudicam sim o emagrecimento e são capazes de aumentar o índice glicêmico no seu organismo. Então, fique atento e mande esse conteúdo para quem ama refrigerante, substitua por uma água com gás e um limão espremido. E vá diminuindo aos poucos, porque isso não é legal para a sua saúde e nem para o seu emagrecimento. E vá diminuindo aos poucos, porque isso não é legal para o seu emagrecimento.